Quem já tá louco de cachaça pra Jaru, não! Quem não vai voltar pra casa hoje, bota a mão pra cima! Quem vai chegar em casa às 5 horas da manhã, bota a mão pra cima! Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão, hoje eu não vou na minha casa não! Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão, hoje eu não quero voltar! Pra minha casa não, pra minha casa não, pra minha casa não, pra minha casa não, pra minha casa não! Hoje eu vou virar, o Marca Assunção! Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão! Hoje eu não quero voltar, pra minha casa não, hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão! Hoje eu não quero voltar, pra minha casa não, pra minha casa não, pra minha casa não! Hoje eu não quero voltar, pra minha casa não, pra minha casa não, pra minha casa não, pra minha casa não! Hoje eu não quero voltar, pra minha casa não, pra minha casa não, pra minha casa não! Hoje eu não quero voltar, pra minha casa não, pra minha casa não, pra minha casa não, pra minha casa não! Hoje eu não quero voltar, pra minha casa não, pra minha casa não, pra minha casa não, pra minha casa não! Hoje eu não quero voltar, pra minha casa não, 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 Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero voltar pra minha casa não Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero voltar pra minha casa não Pra minha casa não, pra minha casa não Hoje eu vou virar o Flávio Assunção Eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão